Comprinhas elegantes da Lovito. O que comprei? O que recebi? Tecido alfaiataria leve. Botão e zíper para fechar. Clapt mesmo material. Como ficou? Clapt precisa usar com lingerie. Zíper invisível. Calça tem caimento perfeito. Suave transparência. Use Lovito Reforma para descontos. Um look de milhões. O que comprei? O que recebi? Que linda a ar. Camisa toda em Lize. Bora montar os looks. Usei a calça do conjunto. E ficou assim. Detalhes da Lize no corpo. Pode usar a camisa abertinha. Ou fechada. Gostaram? Me siga para mais dicas.